Quando a gente vende serviços, a gente vende uma promessa. Quando você vende um produto, é uma coisa, você vende, tá aqui, tá aqui o produto, a pessoa pega o produto, ela escreve, ela entende. Um serviço é uma promessa. Pra vender uma promessa, você tem que ter muita credibilidade pra que aquela pessoa para a qual você vai vender a promessa, ela acredite em você. Se ela não acreditar em você, você não vai conseguir vender a promessa. Então, na venda de serviço, uma das coisas principais é a credibilidade. Então, vamos lá, vamos pro nosso, vamos pro nosso, nossa tela, nossa tela branca aqui. Então, olha só, uma das principais coisas pra você vender serviço é credibilidade. Sem credibilidade, você não consegue vender serviço, não dá, é impossível. Ou você tem credibilidade ou uma oferta, que é aquilo que você oferece, irresistível. O que é oferta irresistível? Por exemplo, deixa eu, deixa eu colocar aqui um exemplo. Um exemplo de uma oferta irresistível. Algo que a pessoa olha e fala, cara, eu não posso, eu não posso recusar isso aqui. Isso aqui é uma oferta irresistível. Então, vamos entender o que é oferta irresistível. Por exemplo, tem um aluno meu, que ele é dono de um salão, tá? Eu até contei isso aqui já. Ele é dono de um salão de cabeleireira, não é um salão de manicure, cabeleireira, etc. E daí, ele vendo meus conteúdos, ele foi na imersão, e aí ele olhou e pensou, cara, eu acho que eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer, como as pessoas não me conhecem, então eu não tenho credibilidade. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer a oferta irresistível. E aí, o que que ele fez? Ele fez serviço de entrada. Não tem produto de entrada, que a gente viu aqui a semana passada. Ele fez o serviço de entrada. O que que ele fez? Ele vendeu unha, pra fazer a unha, mulher pra fazer a unha, a oito reais. A oito reais é muito barato. O que que ele fez quando ele diminuiu, vamos colocar aí trinta reais na média, tá? Quando ele diminuiu de trinta reais pra oito reais, ele criou uma oferta irresistível. Porque a mulher olhava e falava o seguinte, cara, nem se for ruim, cara, eu vou fazer, oito reais é muito barato, nem que fique ruim, tá bom, né? Porque oito reais é nada. Ele simplesmente atraiu todas as mulheres do bairro pra fazer unha com as manicures do salão dele. Só que aí, uma vez que a mulher estava lá dentro, a manicure tinha tempo pra fazer uma outra venda pra ela, um upsell. Então, com isso, o que que ela fazia? Ela fazia a unha por oito reais e daí ela vendia a sobrancelha, porque ela tava conversando, né? Ali acontecia a venda. Enquanto ela estava fazendo a unha, ela estava também vendendo. E aí ele treinou as manicures pra serem vendedoras. Então ele treinou as manicures pra serem vendedoras. E foi um negócio, assim, absurdo. Ele falou que as manicures dele estavam acostumadas a faturar 250 reais por semana, se eu não me engano, tá? Eu acho que era isso. Ou era 300, ou 400 reais por aí. Eu sei que ela passou a faturar tipo 1.500 reais por semana, porque ela começou a vender muito. Então ela começou a ter tanta cliente e vender tanto os outros serviços que não eram esse preço exorbitantemente baixo, que ela começou a ter serviço o dia inteiro, de manhã, de tarde, de noite. Então a primeira coisa é, ou você tem credibilidade pra você vender a promessa, ou você tem uma oferta irresistível. Cara, não dá pra fugir muito disso aqui. E a oferta irresistível é isso. Eu vou colocar aqui, por exemplo, manicure a 8 reais. Exemplo, tá? Então a primeira coisa é, qual é o serviço que você pode vender a um preço ridiculamente baixo pra você atrair a maior quantidade possível de mercado, pra depois disso você fazer o que? O upsell. Upsell, cross-sell, tá? Vou chamar tudo de upsell. O que é upsell? Vender algo a mais. É a famosa pergunta da menina do McDonald's que pergunta o seguinte, depois que você compra o Big Mac, ela pergunta o quê? Senhor, Big Mac não é o número 1, né? Gostaria de batata grande por mais um real? Gostaria de... Algumas pessoas não podem fazer isso. Medicina, advocacia, não dá pra fazer isso. E ok, aí você vai ter que ir pra onde? Pra cá. Então, primeira coisa é, oferta irresistível. O que você pode vender por um preço ridiculamente baixo? Lembra que, vamos dividir isso aqui em duas colunas aqui pra gente entender. Esse lado, esse lado aqui, esse lado direito, o lado da oferta irresistível é o lado do J. Lembra do J? Então vamos lá, vamos entender o J. O J é o seguinte, eu tenho aqui o gráfico, o gráfico do dinheiro, dinheiro no tempo. Então aqui é receita, aqui é tempo, receita no tempo. Quando você vende alguma coisa muito barata, o que acontece? Você perde dinheiro, mas você consegue uma grande quantidade de clientes. E daí, o que acontece? Você aumenta absurdamente a quantidade de receita, porque você tem muito cliente pra vender. Então, quanto mais você desce no J, significa que pra mais gente você vendeu. Significa que você teve mais clientes. E daí, quando você fizer o upsell, você vai subir mais alto, tá bom? Então isso aqui é o J. Agora, existem J que são assim. Você abaixa um pouquinho e você sobe um pouquinho também. Beleza. E o que significa isso? Quer dizer que você vendeu pra um preço normal, logo você não teve muito prejuízo, ou talvez você nem tenha tido prejuízo. Imagina um J que seja isso aqui. Na verdade não é um J, né? É isso aqui. Entendeu? Então é um outro jogo. São jogos diferentes. São jogos. Vou até ampliar mais esse J aqui. Então eu tenho o jogo em que eu consigo ter uma quantidade muito maior de clientes, vendendo a um preço muito baixo. O meu J é muito fundo. Só que lembra, eu tenho que ter fôlego pra aguentar esse prejuízo aqui. Mas se eu aguentar esse prejuízo, e pode ser um prejuízo que é calculado, o que vai acontecer é que eu vou ter uma quantidade muito grande de clientes. Esse jogo aqui é o jogo das startups, né? Elas têm prejuízo durante décadas pra quando elas começarem a crescer, elas crescerem absurdamente e valorizarem muito o capital do investidor. E eu tenho esse jogo do azul aqui, que é o jogo de um prejuízo que não é muito grande, mas também você não ganha muito dinheiro, porque você não teve tanto cliente assim. Então, eu já falei aqui do J, já falei em outra aula do J, tá? Que quanto mais barato você ganha, você vende, mais você domina mercado. Quanto mais você domina mercado, mais gente você tem pra vender a próxima, o próximo produto. E aí sim você faz dinheiro. Ah, mas não perde valor? Fazer isso não perde valor? Depende, depende, tá? Você tem que ter um tipo pra você fazer isso, lógico, né? Você não vai fazer assim, ah, 8 reais. Aquela história do deu a louco no patrão, né? No mês de aniversário da nossa loja quem ganha é você. Tem que ter um motivo. Só que qual é o segredo da técnica de produto de entrada, de oferta irresistível? É você anunciar só pra quem pode comprar o upsell. Porque se você anunciar pra quem só pode comprar o produto de entrada ou serviço de entrada, no caso, você não vai vender o upsell. E é no upsell que você ganha dinheiro. E aí sim, você, bum, aí você explode. Esse é o conceito de startup. É de entregar muita coisa gratuitamente. Aliás, tem uma frase aqui que eu acho que você vai gostar. Que eu aprendi outro dia e que eu guardei. Eu achei muito. Que é uma frase do Flávio Augusto. O nosso objetivo é vender. Olha a sabedoria disso aqui, hein? Deixa eu botar aqui na tela. Olha a sabedoria disso aqui. É vender produtos classe A para pessoas classe B por um preço classe C. Cara, eu adorei isso aqui. O Joel Jota, que é um grande amigo, que falou isso aqui num evento que eu convidei ele pra palestrar. Isso daqui é uma baita sabedoria. O Joel Jota, que é um grande amigo, que falou isso aqui num evento que... Porque quando você vende produtos de qualidade, ou seja, classe A, pra classe B, que é onde tem a maior quantidade de público pagador, e por um preço classe C, ou seja, um preço baixo, a comparação entre a qualidade do produto e o preço faz com que essa oferta seja irresistível pra esse cara aqui da classe B. Entendeu? Isso aqui é de uma baita sabedoria. Adorei isso aqui. E daí, você já sabe que quando você vende um produto por preço baixo, você vai ter muita gente comprando. Só que quando você vende um produto que você tendo prejuízo, você vai ter mais gente ainda comprando, porque ninguém no mercado faz isso. O que acontece no mercado? E talvez agora você esteja pensando o seguinte, Conrado, eu tenho aqui o meu serviço, só que eu tenho medo de perder dinheiro. Você vai perder dinheiro. Não tenha medo, não. Isso vai acontecer. Você não precisa ter medo de uma coisa que você sabe que vai acontecer. Ponto, acabou. Agora, quando você começar a vender os outros produtos, aí você vai explodir. Por quê? Porque você vai atrair o mercado inteiro pra você e depois você vai só vendendo outros produtos, outros produtos pra aquela quantidade absurda de pessoas que veio até você. E aí você vai explodir. Então, isso daí é a mesma coisa que distribuição de conteúdo pra depois fazer uma venda. Você distribui conteúdo gratuito, conteúdo bom. Isso é uma tática de muitos produtores de conteúdo, inclusive a minha. Você distribui conteúdo bom e no final você fala, cara, você gostou disso? Então, vamos lá, daqui ó, eu tenho um treinamento mais avançado. Ah, eu quero fazer. Legal. Pronto. Quanto mais conteúdo de qualidade você distribui, mais gente você junta que fica te conhecendo, que entende se você faz sentido pra ela ou não e daí a pessoa vai lá e compra de você. Agora, se você só vende, se você é produtor de conteúdo, seu serviço tem a ver com conteúdo, se você só vende, você não dá a chance pra aquelas pessoas que não te conhecem de conhecerem você sem precisar comprar. Então, com isso daí, você oferecendo coisas baratas ou gratuitas, você dá a chance das pessoas que não te conhecem te conhecerem. E a partir daí a venda é muito mais fácil. Então, uma coisa importante aqui, você pode vender por um preço baixo, mas você não pode vender um produto ruim, entendeu? Ou um serviço ruim, você tem que vender um serviço bom, mas por um preço baixo. E é isso que conquista a pessoa. A maior parte das empresas que tem dificuldade em vender tem uma coisa em comum, a falta de um funil de vendas, um processo de vendas estruturado. Se a sua empresa tem dificuldade em vender também, talvez esse seja o teu problema. Eu vou fazer um workshop que é justamente sobre funis de venda, processos estruturados de venda. Então, eu faço o seguinte, se você quiser saber mais sobre o seu workshop, clica no botão que está em algum lugar aqui nessa página, para que você saiba mais sobre o workshop mão na massa, funis que vendem, funis de vendas. E a partir daí, você vai ver como que a sua empresa vai mudar o patamar de vendas dela. Vai lá, clica lá. E agora, depois... E aí, mais isso aí deve... E aí, mais isso aí... Ah, eu vou fazer um lugar af destiny... Obrigado.